Poema, A Chuva, autor José de Rosa Maria Em cada pingo de chuva eu vejo a mão do amor Plantando vidas na terra sem cobrar pelo favor Feito a quem pouco agradece por cada graça Que desce dos olhos da nuvem grossa Que viaja espaço afora poetizando a aurora Dos passarinhos da roça A chuva faz o papel de sorvete derretido Ao som dos truvões redondos deixando o sertão florido Espalha-se molhando todo tapete da cor de lodo Que envolve a cara do chão Esse espetáculo divino desde que era menino Eu só vejo no sertão Seus pingos pulam de cima sem se chocar um no outro E correm de serra abaixo molhando num canto e no outro Deixando a terra viçosa, feliz e esperançosa Como alma de viúva Todo sertão se transforma numa bênção Que conforma na hora que cai a chuva Na calada das frias madrugadas preenchido de ânsia e frustrações Falo em vão como um louco nas estradas motivado por tensas ilusões Ao sentir-me tratado como um galgo Fujo às pressas da louca truculência Sem migalhas doadas por fidalgos Imergido em gotículas de flangência Ergo as pálpebras dos olhos melancólicos Vigiando um tugúrio sem janela Ouço a noite murmúrios diabólicos Dos piores vizinhos da favela Sofro igual ao mísero caraolho Visto como um intruso na cidade Cortejado não fui quando o pimpolho Imaginem na ancianidade Sem diálogo e visita de parentas Quando é noite e tão só chora em singilo O bulício de vozes turbulentas Não me deixa dormir horas tranquilo Na alcova, ó lustro de amargura Ouço troça de um povo vagabundo Com paixão ninguém tem da desventura Deste débil prebeu, vítima do mundo Com paixão ninguém tem da desventura